Caio, uma pergunta rápida para começar o nosso chat aqui. Caio, qual a diferença entre graça e misericórdia? Em toda misericórdia há graça, em toda graça há misericórdia. É um tipo de tentativa de departamentalização do indivisível. Isso só é uma pedagogia e uma distinção semântica. Na prática, o que é misericórdia? É ter um coração, etimologicamente falando, é ter um coração conduído pela miséria do outro. Ou seja, é ter graça. Porque o outro não tem o que te dar. Você está conduído, não porque existe uma troca em processo. É unilateral. É um condoimento absolutamente seu. E não há nenhuma expectativa a não ser aquela que move seu coração a aliviar, a ajudar, consolar, a libertar, a fazer livre o indivíduo. A tirá-lo do seu estado de miséria e de dor. Isso é puro ato de graça. E a graça? A graça é toda misericórdia, é toda ternura. De modo, quando a gente está falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus, a gente está falando da mesma coisa. Essa tentativa semântica de fazer essas muitas distinções é só um fenômeno de busca de comunicação. É uma tentativa nossa, extrema, de dizer o indizível. A gente começa a recorrer a todos os recursos de comunicação que a gente tem. Quando na realidade nós vamos apenas usar os nossos recursos de comunicação, mas nós não estamos esgotando nenhuma forma de comunicação. Na realidade, a única maneira de Deus se comunicar com os homens é através da encarnação. Não é através de palavrórios. Se houvesse um meio de Deus falar e ser compreendido pelos humanos, Deus não teria se encarnado em Cristo. Ele só teria falado através de profetas, poetas, ou de pesquisadores do divino, alguma coisa assim. Mas nada disso traduz Deus. Nada disso aproxima Deus, como disse Jesus. Se eu vos falar, quando eu vos falo das coisas terrenas não me credes, como me crerei se eu vos falar das celestiais? Ele diz, ninguém jamais foi ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quando ele diz isso, ele estabelece a nossa impossibilidade de falar e dizer sobre Deus. A nossa impossibilidade de explicar e deixar claro algo acerca de Deus. A nossa impossibilidade de definir. A gente está sempre, em parte, arranhando pedacinhos de alguma coisa. Como diz João na primeira epístola, a gente só consegue ter essa comunhão com Deus que é, mediante a convicção da encarnação. Ele diz na primeira epístola dele, no capítulo 1º, do verso 1º até o verso 4. Quando ele diz, o que foi desde o princípio? O que vimos com os nossos olhos? Ouvimos com os nossos ouvidos? E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quando ele fala do verbo da vida, ele diz, os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam. Pegamos e o verbo se manifestou, a vida se manifestou. E nós damos testemunho dela. Ora, ele diz, nosso convite é para que vós igualmente mantenhais comunhão com esta vida que se manifestou. E ele não tenta fazer nenhuma explicação além disso, a não ser dizer, ande em verdade, ande na luz, ande em justiça, ande pela fé. E ande sem colocar confiança no seu próprio coração. Ande se relativizando sempre diante de Deus e a sua única confiança não está em você mesmo. Sua única confiança está naquele que te banca. É a única confiança possível e não passível de auto-engano. É saber que eu nunca me bancarei. E aí ele prossegue e para além disso ele diz, pois Deus é amor. Que é a síntese dessa história inteira. Então quando a gente fica falando da bondade, da compaixão, da misericórdia, disso e daquilo, a gente está nas nossas extravagâncias de comunicação tentando dizer o indizível, definir o indefinível. Que a gente só pode ver se for através daquele que diz, há tanto tempo eu estou convosco e não me tem desconhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não vai ser possível. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creio que eu estou no Pai que está, o Pai está em mim. As palavras que eu vos tenho dito não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz e realiza tudo o que vocês estão vendo. Querem saber quem é o Pai? Olhem para mim e vocês vão ver. Então, Deus é observável, mas não é descritível. Existe uma possibilidade mínima de que eu observe os movimentos intrigantes, loucos, misteriosos dessa graça. Agora, descrevê-la é sempre de maneira redundante. Por isso, eu falo de graça como se fosse uma coisa para além da misericórdia. Ou da misericórdia como se fosse uma coisa ainda aquém da graça. Mas graça e misericórdia são a mesma coisa. E tudo acontece simultaneamente e concomitantemente em Deus. Ele não é divisível. A gente é que fica fazendo esse esforço para comunicar acerca dEle. Mas você note e observe que quem menos faz esforço para se comunicar acerca de Deus é Jesus. Você já notou como Jesus é seco? É verdade. Como Ele não prolifera, você não vê a abundância de Jesus. Não vê Jesus dizendo, então o Pai disse isto, isso, aí para e diz, seja louvado e bendito, ó Deus. Ele seja bendito. Prosseguindo. Então, meu Pai fez isso e aquilo. Aí elogiando, elogiando. Paremos todos e digamos, Ele é misericordioso, é compassivo. Como se fosse um Alcorão. Onde você tem que ficar elogiando essa divindade. Olha, Jesus é seco. Seco. Ele não tem proliferação. Ele não tem adjetivações. Você já notou? Sim, Pai. Jesus não adjetiva. Verdade. Eu adjetivo. Porque eu sou um bostão tentando me comunicar. Deu que fico. Apelando para as redundâncias. O falar de Deus é sempre um pleonasmo vicioso. Porque na realidade só há uma coisa a dizer ou nenhuma. Ou só há algo a dizer. Ei, Lu. Vede-o. O Caio, Jesus seria um péssimo ministro de louvor? Jesus? Ah, ele só cantou uma vez, né? Nos registros dos quatro evangelhos. Ele não ia ficar nessa onda. Não, ele cantou um hino e se retirou para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsemane. Para suar sangue. E se ele fosse um ministro de louvor desse, o Getsemane não teria chegado. Não, né? Eles iam ficar cantando dez dias diante do trono. E esse discurso que você teve anteriormente, a questão de falar com Deus, você acaba relativizando essa coisa do Deus me falou hoje de manhã. Claro, isso é idiotice. Como é que você pensa isso? Eu acho que se Deus falou com alguém, você creia no que Deus falou com você. E eu só creio que Deus falou alguma coisa comigo, quando o que Deus falou comigo hoje é coerente com o que Deus eternamente já me disse que falou. Que é o que está na palavra dEle. Deus não me falará hoje nada incoerente com o que Deus em Cristo já falou e está dito. Por isso eu tenho no máximo reforços existenciais contemporâneos que incitam o meu crer, que instilam alegria na minha confiança, mas que nada mais são do que a recordação ou avivar ou a chama refeita do que Deus em Cristo já me disse no Evangelho. É só o que eu tenho. Deus nunca me falará nada que seja contrário ao que em Jesus esteja ensinado. E qualquer coisa que seja contrária ao que em Jesus esteja ensinado não é voz de Deus. É diabo, é carne, é soberba, é arrogância do indivíduo, mas Deus não fala o que Ele não falou em Cristo e no Evangelho.